O cartaz em si conta toda a história. O maior cômico do cinema brasileiro está na cidade, e é aqui, em Araguari. No dia 9 de abril, aconteceu o Centenário do Mazaropi. Uma história de muito sucesso que vai ser contada aqui na Galeria de Artes da cidade. O evento envolve uma série de atividades em homenagem ao autor e cineasta Amazio Mazaropi. Nascido em 1912, conhecido como um dos maiores nomes do teatro, cinema e televisão brasileira. Produziu 32 filmes em sua carreira. Dentre eles, os famosos Jeca Tatu e Tristeza de Jeca. André Luiz Mazaropi, o seu filho e também cineasta, começou a trabalhar com o pai aos 14 anos de idade. Participou de vários filmes, incluindo O Filho do Jeca, onde ficou conhecido. E é ele que vai contar essa história pra gente. Venho a Araguari exatamente pra participar de um projeto que não é só homenagem ao Centenário do Mazaropi. É participar de um projeto que resgata o cinema para a população de Araguari e região. Porque eles estão reconstruindo um cinema que já existia, que ficou muitos anos fechado. Dentro desse cinema, eles estão reconstruindo um teatro, dando e fazendo formação de base de cultura. Coisa que há algum tempo atrás não existia. Então, quanto é importante você levar essa cultura popular, através do cinema e do teatro, para as populações que aí estão. E aí